E o programa Por Você ganhou mais um parceiro. E olha só, se você tiver dúvidas na área de ortopedia, traumatologia, o Dr. Rodrigo, da cidade de Birigui, estará conosco para tirar todas as suas dúvidas. E hoje ele participa já de uma pergunta muito interessante, ok? É verdade que o menino que começa a fazer musculação muito cedo tem o crescimento comprometido? E é o que eu falei agora há pouco, né, Dr. Rodrigo? Explica aí pra gente se isso é mito ou verdade. E a partir de que idade o menino pode realmente ir pra academia? Eu falo menino porque são os meninos que nessa idade aí de 12, 13, 14 anos, querem puxar peso pra ficar forte, mas será que essa idade já é adequada? Bom dia, Dr. Rodrigo. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Vitamed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se. Ivisari, Hospital de Olhos Sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Respondendo aí a sua pergunta, um tema muito amplo, muito discutido hoje aí, tanto na área da ortopedia, né, que realmente é um mito, Maíta. A musculação hoje, ela não existe uma idade específica, mas sim a importância de fazer um acompanhamento do adolescente, né, ou no caso no pré-adolescência, né, com um médico e um educador físico, para que não haja exagero durante os exercícios e também respeite os limites de cada adolescente. A idade hoje que muitos médicos preconizam é a partir dos 12 anos e já foi definido que o crescimento, ele é basicamente definido de acordo com a genética. Pais altos, avós altos, crianças altas, pais baixos, avós baixos, crianças baixas, né, e a musculação não interfere nisso. O crescimento, ele é dado a partir dos ossos longos pela placa epifisária, localizada sempre nas extremidades dos ossos, né, placas epifisárias, também chamadas de placas de crescimento. A interrupção nessas placas já foi provado que elas ocorrem somente com traumas de alta energia ou até mesmo impactos. Se o adolescente ou o pré-adolescente fizer supervisionado com um bom educador físico, não tendo um acidente, como é muito comum também não na musculação, mas também nos outros esportes, ele não vai ter problema de crescimento e sim, pelo contrário, vai ter uma maior densidade óssea, vai ter uma maior concentração, vai ter uma musculatura mais rígida e pode até auxiliar no crescimento, desde que faça os alongamentos antes e depois, não exagere nos treinos, né. Hoje o preconizado são pelo menos de três treinos semanais e também o tempo é muito importante a gente falar. Adolescente, a gente orienta sempre treinos de 30 a 45 minutos para não ter uma sobrecarga. E eu acho que a musculação, ela tem um papel essencial na adolescência e até mesmo na pré-adolescência, de tirar esse pessoal do videogame e da internet, que hoje é o que causa grandes lesões na coluna e problemas mecânicos posturais. Então a musculação é muito recomendada assim a partir dos 12 anos.